Olá, amigos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde nós vamos conversar sobre o Cristo vivo. Essa é a última aula dessa série de vídeos que eu estou fazendo. Existem muitas outras coisas que nós poderíamos falar baseadas nesse documento. Eu poderia, por exemplo, dividir o conteúdo dessa aula em mais três ou quatro, porque nós nem passamos da metade do documento, o Cristo vivo. Mas hoje eu queria falar para vocês de modo derradeiro, porque a Conferência Geral está chegando. É esse final de semana. E eu disse, não sei se aqui em público, mas pelo menos a mim, disse mentalmente quando eu estava planejando esses vídeos, ó, eu quero fazer um determinado número de vídeos sobre o Cristo vivo, mas precisa terminar antes da Conferência Geral. Então, eu vou hoje sintetizar todas essas ideias que tinha para vídeos, porque chegou o dia em que a Conferência Geral vai acontecer, e eu quero que vocês, pelo menos aqueles que estão acompanhando essa playlist, possam ter o conteúdo completo das aulas aqui do Cristo vivo que planejei. Então, começando no parágrafo, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. No quinto parágrafo, diz o seguinte, dizem o seguinte, né, os apóstolos e profetas desses últimos dias. Ele levantou-se do sepulcro, Cristo levantou-se do sepulcro, e para ser feito as primícias dos que dormem, como o Senhor ressuscitado. Ele visitou aqueles que havia amado em sua vida. Ele também ministrou suas outras ovelhas. Na antiga América, no mundo moderno, ele e seu pai apareceram ao menino Joseph Smith, dando início a prometida dispensação da plenitude dos tempos. Eu amo o fato de termos um relato adicional do Senhor Jesus Cristo. As coisas que ele ensinou lá em Terceiro Néfi, no Livro de Mórmon, elas são marcantes, e elas aumentam o nosso conhecimento a respeito do Filho de Deus. Durante o ministério de Jesus Cristo nas Américas, ele curou os enfermos, abençoou as criancinhas, urbanizou sua igreja e deixou doutrinas poderosas que, felizmente, chegaram para nossos dias. Nem todas as coisas que ele ensinou, nem todas as palavras que ele orou, foram escritas de tão sagradas e importantes que eram. Mas nós somos gratos por termos um pouco dessas coisas, começando lá em Terceiro Néfi 11, quando ele efetivamente aparece. Antes do Terceiro Néfi 11, a gente tem algumas palavras de Cristo, que ele fala no meio daquela névoa de escuridão, dizendo, por exemplo, quantas vezes eu quis vos ajuntar com uma galinha, junta seus pintinhos debaixo de suas asas e não quiseste. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. O conhecimento de que Jesus é o Cristo, de que ele está vivo, de que ele nos conhece, de que voltará à terra, de que apareceu nesses últimos dias e organizou a igreja dele, muitas vezes ele tem tentado nos mostrar que essas coisas são verdadeiras, e tem importância para a nossa vida cotidiana e para o futuro, mas nós não queremos ouvir. Então, se você luta para ter um conhecimento de Cristo e dessas verdades, eu espero que essa aula possa ser motivadora para você buscar esse testemunho. porque saber que Jesus Cristo se levantou dos mortos e que foram feitas as primícias dos que dormem, assim como todos morrem em Adão, todos herdaram a mortalidade de Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, se levantarão pelo poder de cura em suas asas, receberão um corpo imortal. Nessa vida, se nós permanecermos vivos durante alguns anos, nós vamos ver parentes, amigos, pessoas que amamos muito, partir desse mundo para um outro. Isso pode acontecer conosco antes do que nós pensamos. Ninguém sabe o dia e a hora exato da sua morte. E pode acontecer antes do que você imagina. Mas quero testificar para vocês que todos os que dormem, na linguagem das escrituras, porque eles não estão dormindo, eles estão bem ativos no mundo espiritual, mas com relação à carne deles, pode-se dizer que está dormindo, porque voltou ao pó. Todos eles se levantarão, sejam bons ou maus, justos ou injustos, por causa de Jesus Cristo, todas as pessoas ressuscitarão e terão o corpo perfeito, sem deficiência física, sem deficiência mental, sem problemas emocionais. Será um corpo perfeito que cumpre todas as suas funções. Óculos, eu não vou precisar usar mais. Cabelos brancos, só se for a moda dos céus, né? Porque como a gente vai ler aqui, o profeta Joseph Smith, quando descreveu o Salvador Jesus Cristo, disse ele que seus cabelos eram brancos. Eu não acho que Joseph Smith estava querendo dar uma descrição exata da aparência de Jesus Cristo. Antes, penso que ele estava falando de modo simbólico, porque nós sabemos que os cabelos brancos representam, até hoje em nossos dias, sabedoria, maturidade, paciência, discernimento. Então, acho que Joseph estava querendo dizer um pouco isso. Mas, pode ser que realmente tenha cabelos brancos, né? Acho super legal. Meu pai, por exemplo, tem cabelos brancos. Eu acho bem legal. Gostaria que os meus já fossem completamente brancos. Agora, fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Já não sou muito fã, não. Mas, enfim, é o que está acontecendo comigo. Que grande bênção é saber que nenhum fio do cabelo se perderá e tudo será restaurado da sua perfeita forma. Muitos foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Não apenas no Novo Mundo. Lembra? Os apóstolos, as mulheres viram Cristo. Tomé foi um dos últimos que viu. E quando ele apareceu para Tomé, e assim, eu não culpo muito Tomé, porque ele devia estar pensando assim, eu sou uma testemunha especial de Cristo, eu sou apóstolo. E Cristo apareceu para todos, apareceu para discípulos, apareceu para as mulheres e não para mim. Então, eu quero ver ele. Se eu não ver ele, eu não vou acreditar. É mais ou menos nesse sentido de por que eu vou ser o derradeiro? Por que eu sou o último? E aí, Jesus Cristo apareceu para ele naquela reunião de portas fechadas e disse, Tomé, põe as mãos nos meus cravos, no meu lado, apalpai-me e vende. O Espírito não tem carne nem ossos. E ainda completou bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Para acreditar no Jesus Cristo ressuscitado, você precisa ver como Tomé viu? Lembra que Cristo diz que seremos bem mais aventurados se não precisarmos de uma prova física das coisas? Agora, pergunto para vocês, será que a prova física ver Jesus Cristo é o testemunho mais poderoso que você pode receber? Lembra que o Espírito Santo é um membro da trindade que foi escolhido para testificar do Pai e do Filho. Quando o Espírito Santo toca a nossa alma revelando a verdade divina de que Cristo é o Senhor? Meus irmãos, nenhum testemunho ocular é mais poderoso que isso. Vejam, muitos viram Jesus Cristo quando Ele estava na mortalidade e nem por causa disso não creram nele. Algumas pessoas foram iluminadas e receberam o segundo consolador que é Jesus Cristo, mas elas se desviaram do caminho cometendo pecado imperdoável. Vejam, o próprio Satanás e seus seguidores conhecem Cristo desde a pré-mortalidade quando Ele era chamado Jeová, o primogênito de toda a criação e ainda assim não creem nele. Então, a visão ela não vai trazer, os seus sentidos físicos não vão trazer o maior testemunho. O maior testemunho vem pelo poder do Espírito Santo. Por isso, o profeta Joseph Smith diz, embora o profeta Joseph Smith tenha visto Cristo diversas ocasiões, presta atenção nas palavras dele. Quando Ele descreve Cristo, seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. Seu semblante resplandecia mais que o brilho do sol e sua voz era como o ruído de muitas águas. Assim, a voz de Jeová que dizia, eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou o vosso advogado junto ao Pai. O fato do profeta Joseph Smith ver é essencial. Um profeta, alguém precisa ver Cristo para testificar a respeito dele. Como fala em Doutrina e Convênios, 46, acredito, quando fala dos dons de espírito, diz, alguns é dado saber pelo Espírito de Deus que Jesus é o Cristo e que foi crucificado pelos pecados do mundo. A outros é dado crer nas palavras deles para que também tenham vida eterna. Então, os profetas precisam ter esse conhecimento especial. Não necessariamente precisa ser ocular, embora nós saibamos que os chefes das dispensações, eles viram e conversaram com Cristo face a face. é o privilégio dos profetas ter esse relacionamento com Cristo. Mas, mesmo nessa ocasião, o profeta Joseph Smith ele declarou que ninguém é privado desse conhecimento divino. O Senhor nada revela a Joseph e aos doze que não revele ao menor dos santos, tão logo eles estejam preparados para receber. A respeito de Jesus Cristo, o profeta Joseph Smith também declarou e agora, depois de muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho último de todos que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, a direita de Deus e ouvimos a vossa testificando que o leonigênito do Pai, que por ele e por meio dele os mundos são e foram criados e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Declaramos solenemente que seus sacerdotes e sua igreja foram restaurados na terra e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, veja, o grande e derradeiro testemunho dado por nosso profeta nessa dispensação é de que Cristo vive. Baseado nisso, nós podemos saber também, porque o Espírito que testificou a eles essas verdades pode testificar a nossa alma e nós podemos saber com uma segurança que transcede os sentidos físicos. Nós podemos nos unir a esses apóstolos e profetas que estão testificando aqui para também declarar solenemente que a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias é a igreja dele, do Senhor, que o sacerdócio, o poder de Deus está nessa igreja, que as chaves do sacerdócio estão nessa igreja e que os apóstolos e profetas eles são colocados por Deus para edificar o nosso testemunho de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Testificamos que ele voltará um dia à terra e a glória do Senhor se manifestará toda a carne e juntamente o verá. Ele governará como rei dos reis e reinará como senhor dos senhores e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará em adoração perante ele. Cada um de nós será julgado por ele de acordo com nossas obras e os desejos de nosso coração. Prestamos testemunhos como apóstolos seus devidamente ordenados de que Jesus é o Cristo vivo, o Filho imortal de Deus. Ele é o grande rei Emmanuel que hoje se encontra à direita de seu Pai. Ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Seu caminho é aquele que conduz a felicidade nessa vida e a vida eterna no mundo vindouro. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino. Irmãos e irmãs, espero que vocês possam ter um testemunho a respeito do Cristo vivo. Esse testemunho vai ser essencial nos próximos dias, meses e anos antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quando Jesus Cristo vai voltar. Talvez seja antes do que imaginamos. Talvez seja depois do que esperamos. Ainda assim, nós sabemos que os sinais de sua vinda estão se cumprindo, que as coisas estão aceleradas e que ele não retardará a sua vinda. Se nós confiarmos nas palavras dos profetas, nós vamos estar melhor preparados para esse grande dia. Como parte dessa preparação, convido vocês a refletir na seguinte escritura. e de repente virá a seu templo. A segunda vinda pública do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos, vai ser grandiosa. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas antes desse evento final, e nós estudamos sobre a batalha da Mar de Dom, onde Cristo vai salvar seu povo, vai haver uma ocasião em que Cristo vai se reunir ao seu povo. De fato, ele virá a sua igreja antes de aparecer publicamente ao mundo. E onde vocês acham que vai acontecer essa aparição? É verdade que nós temos alguns lugares, como já estudamos aqui no canal, como Adão de Amã e a grande reunião sacramental que acontecerá com os santos, com a presença do próprio Jesus Cristo que nós vemos lá em Doutrina do Convênios 27. Mas, eu também penso que Jesus Cristo, assim como fez nas Américas, ministrando um a um, vai querer visitar seus santos. E onde ele fará isso, irmãos? No seu templo. Nós precisamos estar preparados, ser dignos de uma recomendação do templo. Se nós quisermos tirar uma recomendação do templo naquele dia em que Cristo vai se manifestar o templo, nós não vamos encontrar o bispo e o presidente destaca. Porque eles já vão estar no templo, não vai ter ninguém para entrevistar a gente. Vai ser muito parecido com a parábola das virgens onde cinco eram loucas, não estavam preparadas com seu óleo, as lamparinas não estavam prontas na hora que o noivo veio. Cinco estavam preparadas. Então, vamos estar entre esses cinquenta por cento, nessas cinco virgens que estavam preparadas e ter nossa recomendação do templo. Porque o Senhor de repente virá a seu templo. e nós vamos poder conhecer como somos conhecidos e ver olho a olho e que grande bênção de fortaleza e de poder vamos receber naquele dia. Porque depois da aparição do Senhor ao seu povo, o mundo vai sacudir, as estrelas do céu vão cair, o sol não vai dar mais a sua luz, a lua vai se tornar em sangue e nós sabemos as grandes destruições que acontecerão na face dessa terra para que ela seja purificada para o reino milenar de Cristo. Então, nós precisamos estar dignos de uma recomendação do templo. Se você não tem uma recomendação, faça tudo que for necessário. Inclusive, seja batizado se você não é, receba o dom do Espírito Santo e tenha essa recomendação. Se você deixou sua recomendação inspirar, vai fazer entrevista e se você não se sente digno de entrar no templo, trabalha com o seu bispo, faça a meta, seja humilde, se arrependa, vai no terreno do templo, fica lá ponderando, mesmo que você não possa entrar dentro ainda, faça metas e se você tiver assim focado, você vai receber autorização para entrar na casa de Deus e quando receber, vai poder coligar Israel e ao coligar Israel do outro lado do véu, você vai estar cumprindo a missão e preparando essa terra para a segunda vinda e quando essa ocasião inesperada, mas muito gloriosa acontecer, você vai ser grato pelo sacrifício que você fez para estar no monte da casa do Senhor. Obrigado por terem assistido esses vídeos sobre o Cristo vivo, espero que tenham um excelente final de semana com a conferência geral. Encontro vocês na próxima semana, até mais. Até mais. e aí e aí até mais. Obrigado.